Olha a noite, desse sábado a nossa equipe de reportagem vai trazer pra você uma situação inusitada aqui em Bacabal, viu? Não é o Beto Carreiro não, que esse aí já foi faz tempo. Olha só aqui nas imagens, em frente à Lotérica Santos, esse animal estava sendo conduzido aí por uma pessoa, né? Segundo informações, essa pessoa estaria em visível estado de embriaguez, conduzindo essa carroça e acabou perdendo o controle do animal que saiu desgovernado e esse animal acabou atingindo um rapaz que conduziu uma motocicleta. A equipe da polícia militar foi chamada e agora vai tentar resolver essa situação. O proprietário da carroça está fácil de levar pra delegacia, agora o animal e a carroça, essa situação agora vai ficar pra polícia resolver. Pra você ver, a polícia tem tanta coisa pra resolver que até a carroça tem que levar lá pra delegacia. Olha aí o animal, foi amarrado aqui nesse local e pra você ver, a ocorrência ela se deu lá na área do bairro Ramal, próximo ali do Colégio Resmagos. Essa direção que você está vendo aí nas imagens. E o animal veio descontrolado até aqui, onde você está vendo aí nas imagens. Nós vamos agora lá pro hospital acompanhar o momento em que os policiais levaram aí o proprietário dessa carroça pra receber também um atendimento médico, já que ele apresentou algumas escoriações no corpo. Olha, já aqui no hospital aqui da cidade de Bacabal, o rapaz que conduzia a carroça tá aqui, olha só. Ele recebeu os atendimentos, os policiais fizeram aí os procedimentos de praxe pra ele receber o atendimento aqui no hospital. E a gente vai tentar conversar com ele aqui. Ô cidadão, como é que foi essa situação aí, rapaz? O que você tem a dizer? Estava em alta velocidade aí com a carroça? Você estava vindo de onde? Você bateu muito na bichinha? Botou a bichinha pra correr demais? Tomou uma cachaçinha? Estava indo pra casa? Tá bebendo de que hora? Você sabe que atropelou lá o cidadão, né? Olha aí, tentei conversar com a carroça, atropelou lá o cidadão, né? Sei. O negócio foi dando pra tua cabeça pra acontecer isso aí, isso? Não, mas só que... Eu sei. Eu sei. Aí... Aí eu passei o quebra-bola e... Perdeu o controle da carroça. Aí a Ego... Logo que passou o quebra-bola, ela... Passou o quebra-bola, ela... Coisou... Acelerou, acelerou. Aí... Você vinha rápido? Não, ela tomou a corda da minha mão. Ela tomou a corda da sua mão? A Egoa tomou a corda da sua mão. Foi. Você estava em alta velocidade na carroça? Não. Estava devagar? Estava devagar, isso. Estava vindo de onde, cidadão? Não, estava vindo devagar de lá pra cá. Tu mora ali no Amiro Paiva, né? É. Estava onde? Estava indo... Estava indo pra onde? Estava indo... Estava indo de lá pra cá, rapaz. Você estava aonde ali no barco? E eu... Estou aonde? Ela tem o costume de tomar a corda de ti? Não. Não. É a primeira vez que ela toma a corda, né? É. Sempre vai esse horário pra casa, tu trabalhando na carroça? Não. Não, porque eu fui deixar umas coisas ali pra... Ah, pra fazer um frete, né? É. Aí o menino disse, rapaz, só dá esse horário que o saldo do meu serviço é esse horário. Aí... Só dá esse horário pra eu poder receber lá. Aí... Aí você foi fazer o frete? Foi. Eu fui fazer esse frete pra ele lá. Aí quando estava retornando, a Egua tomou a corda da sua mão? Não. Aí quando retornou, aí eu disse, rapaz, eu vou tomar um. Ah, na hora que tu vinha, pegou lá o dinheiro do frete e disse, rapaz, eu vou tomar um aqui só pra esquentar pra poder jantar. Isso. Tomou quantas? Só uma. Só uma? Só uma. Essa uma aí foi braba, hein? Só riu. Não. Eu tomei só uma pra poder vir. Mas tu tinha bebido antes já? Não. Você só tomou só uma dose? Não. Só uma cerveja. Só uma cerveja? Uma... Um latão. Pô, me diz aí qual foi o bar que tu bebeu, que essa cerveja aí tava batizada. Eu acho que tá... Tava batizada, tava batizada com o cão. Te deixou doidão. A Egua também bebeu ou foi só você? Só eu, rapaz. Só você, né? A bicha não bebeu não. Mas como é que é essa situação? Tu bebeu e a Egua foi que se desembestou, rapaz? Que ela tomou a corda da tua mão? Hum. Não, que eu vacilei. É assim. Mas tu não tava batendo na bichinha não, né? Não. Aí não, que eu pulei em cima da carroça. Aí a corda escapuliu da minha mão. Aí tu caiu no chão. Aí eu caiu no chão e a Egua caiu... E a Egua foi embora. Foi embora. Oxi. Ela queria ir para o Milho Paiva sozinha. Como é teu nome? Acho que é o jeito. Como é teu nome, companheira? Lázaro. Lázaro? Falei, eu conversei aqui com ela. Tá aí, a gente conversou aqui com o Lázaro. Conversou de boa com a nossa equipe de reportagem. Disse que foi fazer um Fred. Tomou uma cerveja latrão. Litrão, né? Litrão. Litrão. Latão ou litrão? Latão. Ah, latão. Aquela caixa... Latão, né? Latão. Ah, tomou uma cerveja latão. E aí acabou perdendo o controle da carroça. Ele vai ser agora levado para a delegacia. Vai ser levado você e a Egua. E a Egua tá lá, tá? Vai também. Com certeza. Vai dormir com a Egua? É o jeito. Tá aí. A polícia militar agora vai conduzir ele. O sargento Hericeira comandando aqui a guarnição. Vai conduzir o mesmo até a delegacia. Pra que o delegado resolva lá a situação. A polícia teve também que se desdobrar. Pra poder levar e apresentar lá na delegacia a Egua. Que é a principal autora dessa situação. Antes de eu beber o latão, eu já tava ciente nas minhas coisas. Aí... Depois que a... Aí... 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 Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu fui... Tomei um latão. Foi assim. Aí então depois que ela saiu de novo, tu bebeu de novo? Não. Que ela saiu. Eu não... Quando ela saiu, eu não tinha bebido, não. Viu antes? Foi quando ela saiu, aí... Aí eu disse, rapaz, ela saiu. E... Deixa ela ir embora. Aí eu... Aí eu disse... É... Aí eu disse... Égua. Aí eu... Aí eu fui... Égua. Aí eu fui tomar uma. A gente foi informado por populares, né? A gente ia passando ali próximo à antiga esquina. Aí nos deparamos com pessoas que... Que uma carroça estava desgovernada. E deslocando em direção ao centro. A gente prontamente fez esse acompanhamento, né? E conseguimos pegar a carroça ali próximo à Loteria Santos. Lá a gente... A ajuda de populares amarrou o animal lá. Então deixou a carroça e voltou para poder socorrer as possíveis vítimas. Ao chegarmos lá, nos deparamos com dois indivíduos. O proprietário da moto, que estava com um possível... O dedo quebrado. O dedo indicador quebrado, né? E o outro cidadão, que estava em invisível estado de embriaguez. Que estava conduzindo a carroça com a sua égua. Ele nos informou lá que vinha de... Estava fazendo um frete. Estava se deslocando em direção à sua casa. Aqui no Almiro Paiva. Quando a égua se descontrolou. E ele perdeu o controle das rédeas da égua. Quando o cara bebe na direção, né? Perde o controle do volante, né? No caso, ele perdeu o controle das rédeas. E aí... Colidiu... Com o cidadão que vinha na moto. Entendeu? Diga-se de passagem. Foi um dano enorme na moto, né? Danos materiais. E como eu já falei no início, o cidadão lá, o senhor José, quebrou o dedo. Uma ocorrência inusitada. Mas a polícia militar está direto na rua para poder proteger a sociedade. E esse é o nosso papel. Sargento, além do conduzido, tem também o animal. A polícia também teve que trazer para a delegacia. Sim, sim. A outra guarnição está responsável por essa condução. Está trazendo a carroça e uma égua lá próximo da Loteria Santos.